Fora Bolsonaro! Fora... Copa não! Vacina-se! Copa! É, nós estamos hoje com mais de 480 mil mortos E nós temos um presidente que não se importa em nada Com todos esses mortos que aconteceram Então todo mundo conhece alguém Todo mundo perdeu algum familiar, algum amigo, algum conhecido E nós temos um governo que não está nem aí para isso Não, o clima não tem, né? O clima não tem porque está aí, né? Os números estão aí, não é brincadeira isso, é um negócio sério Mas assim, já está tendo futebol Aí vai fazer o quê, né? Senão tinha que parar tudo Não é só a Copa América, tinha que parar tudo Duvidando, achando que Deus o esqueceu Que Deus o abandonou Bem do centro-oeste Abençoa os nossos irmãos daqui da região sul Abençoa os nossos irmãos daqui da região sul